Amado Iro, Irmão, amada e irmã, com apreço, lhe desejo saúde e paz. Reunidos ao redor da amada Mãe Maria, aqui estamos para acolher, orando a Palavra Santa de Deus. Esta palavra que nos indica o caminho a percorrer. No início deste ano, nosso olhar e nosso coração, cheios de esperança e entusiasmo, projetam o futuro com sonhos e desejos naturalmente de realizações. Somos peregrinos em busca da terra prometida, uma terra sem males, e queremos caminhar juntos como irmãos e irmãs, dando-nos as mãos, nos fortalecendo e nos encorajando pelas estradas da vida. A busca da terra prometida que avistamos ao longe, torna-se um jeito de viver e a direção de avançar rumo a Deus. Avançar rumo a Ele implica uma maneira de residir nele e de viver com Ele. Vamos então acolher esta palavra do Senhor, luz e sustento do nosso peregrinar, crescendo nesta intimidade com o coração de Deus. O evangelista Marcos revela-nos quem é Jesus. A primeira impressão que se tem ao ler de modo simples e imediato estes relatos evangélicos é de nos encontrarmos diante de uma crônica de viagem. Jesus está a caminho. Ele é peregrino pelas estradas do mundo. Jesus está sempre a caminho e convida seus discípulos a caminharem com Ele. Vem e segue-me. Seu constante ir e vir é impulsionado pela força da missão de anunciar a boa nova a todos. Meu irmão, minha irmã, o exemplo e a palavra de nosso Mestre Senhor nos convocam para segui-lo e comunicá-lo a todos e em todo lugar. É para esta missionariedade que toda a nossa igreja e cada um de nós discípulos missionários de Jesus Cristo somos chamados. O documento de Aparecida nos interpela fortemente para essa dimensão missionária em nosso continente latino-americano. A missionariedade é o tema central do documento de Aparecida. Há um número que nos recorda dizendo Quando cresce no cristão a consciência de pertencer a Cristo em razão da gratuidade e alegria que produz cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom desse encontro. E continua A missão não se limita a um programa ou a um projeto Mas é compartilhar a experiência do acontecimento do encontro com Cristo Testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa De comunidade a comunidade E da igreja até os confins do mundo Somos chamados a renovar nosso entusiasmo e ardor missionário no seguimento de Cristo Jesus Pedimos pela intercessão da Mãe Maria por toda a igreja Para que ela seja renovada no seu ardor missionário Amados e amadas de Deus Confiantes na intercessão da Mãe Maria Oremos Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer que algum daqueles Que tendo recorrido a vossa proteção Implorado a vossa assistência E reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança Vós recorro, ó Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados Me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia Amado irmão, amada irmã, cada dia vivido na gratidão Deve ser a renovação do compromisso de todos nós De vivermos a nossa cidadania E iluminada pelo Evangelho Como discípulos e discípulas de Cristo Jesus Somos desafiados no coração do nosso mundo e de nossa sociedade A dar um testemunho evangélico A ter coragem de assumir posturas em defesa dos direitos Pela justiça e pela paz Não nos falte essa coragem E sobretudo o sustento do Evangelho A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre nós Permaneça para sempre E nós possamos com alegria No coração deste mundo Dar testemunho do Evangelho Vamos cantar Cantar filialmente Para saudar a amada Mãe Maria Renovando em nossos corações A alegria do dom de nossas vidas E deste tempo que Deus nos concede a graça de viver Santa Maria Ó que gente da esperança Que mãe dos pobres Senhora dos peregrinos O povo via Na alegria Até encontrarmos a luz Deus Jesus Amém Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria